Bom, professora Márcia, posso passar para a professora Fátima Caraça? Por favor. Depois das perguntas, né? Sim, sim. Eu quis comentar logo, porque senão depois eu ia acumular muito, né? A mesa do senhor, fique à vontade. Muito obrigado, professora. Bom, então eu vou passar a palavra para a professora Maria de Fátima Caraça, né? Que é graduada em Museologia pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio. Possui pós-graduação Lato Senso em História da Arte Sacra, pela Faculdade São Bento do Rio de Janeiro. Outra pós-graduação também em Lato Senso, em Gestão e Preservação do Patrimônio Cultural das Ciências da Saúde. Trabalha como museóloga no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro, né? E tem mestrado profissional em Preservação e Gestão do Patrimônio das Ciências da Saúde do COC Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, né? É professora do curso de pós-graduação Lato Senso em História da Arte Sacra, da Faculdade São Bento do Rio de Janeiro. Muito bem, professora Marcia, a palavra é sua. E é um prazer, uma honra muito grande estar aqui mediando a sua fala, viu? Muito obrigado. A honra é minha, professor. É um prazer. É um prazer muito grande, o senhor sabe disso. Muito obrigada. Deixa eu colocar aqui. Apareceu? Apareceu, Marcia? Não, ainda não. Não? Não, você fechou. Ia começar e fechou. Voltou? Voltou. Sumiu? Sumiu. Apresentar agora uma janela e aí você seleciona o teu arquivo. Peraí, só um instantinho. Obrigada por ter que chegaram durante a palestra. Muito obrigada pela presença. Peço que continuem com os microfones desligados. Muito obrigada. As perguntas serão dirigidas após as duas palestras. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Marcia. Marcia apresentando nossos palestrantes. E é um prazer enorme poder falar sobre esse tema, as vestes litúrgicas. Como a professora Helena, eu também digo que é um tema muito vasto, tem muita coisa para se falar em termos da evolução da veste, mas como o tempo aqui é curto, eu vou dar uma passada geral, assim, como são apresentadas as vestes, né? Em primeiro lugar, as vestes têm como primeira função cobrir o corpo, né? E também a construção de uma imagem, a identidade pessoal de uma pessoa, né? De um grupo. A vestimenta, ela é uma forma de comunicação que ela representa. E, partindo desse princípio da comunicação, em termos das religiões, a vestimenta significa, nós vamos ver que significa uma, ela pode mostrar para a gente uma hierarquia, né? E representa também o ritual litúrgico. Quando a gente vê um traje clerical eclesiástico, ele vai representar também as relações, né? Semelhantes com o estilo do passado. As roupas dos monges, dos sacerdotes e freiras, se nós fôssemos, assim, observar, né? Existe uma conservação muito característica com os trajes medievais. E também o aspecto da indumentária, também do Oriente com o Ocidente. Se a gente olhar a moda civil, vemos que a arte dos estilos, elas variam muito. Encurta-se, alonga-se, esse processo é gradualmente apresentado. Chega um limite, retrocede, tem o que chamamos de moda, né? A cada época, a seu modo. Agora, na indumentária eclesiástica, o processo é outro. Como disse a professora Helena, né? O tempo religioso, ele não flui. O tempo histórico, ele flui de uma maneira diferente. Então, ele evolui, ele vai evoluir de acordo com a época, mas seguindo uma norma diferente da moda civil. Nós podemos ver nesses slides uma representação já de uma vestimenta do antigo império do Egito, né? Ele usa, tipo, uma tanga enrolada no corpo e com cinto. Já é uma representação, isso é mais ou menos 3 mil anos antes de Cristo. É uma representação de uma indumentária. Na outra parte, nós vamos ver que os gregos usavam o que chamavam de quintão, que era uma túnica. Ele está sobre essa... Isso aí é um vaso, tá? Ele está sobre uma capa, embaixo da capa. Quer dizer, é uma subveste. Então, nós vamos acompanhar essa evolução toda. É o que aconteceu também com a prataria, né? Que a evolução, a gente vê assim, a mesma, o mesmo estilo de vestimenta, que ela evolui muito pouco, principalmente no que tange a vestimenta eclesiástica. Aqui nós temos uma toga, que é uma vestimenta do Império Romano, né? Ela é uma opção de tecido desenrolado no corpo e também no braço. Depois nós vamos ter a pênula. Se a gente olhar para essa pênula, nós vamos observar, posteriormente, que nós vamos ter... É muito parecido com a casula. E também, depois, os imperadores bizantinos, tardios, a gente vai ver que ele usa tipo uma dalmática, né? É uma capa. E com decorações, e aí a gente já vê decorações em ouro, bordados em ouro, pedras preciosas. Vamos ver, uma cobertura de cabeça. Que tem tipo assim, um chapéu. Então, tudo isso vai ser importante para a gente ver a evolução da indumentária eclesiástica. Os paramentos, os paramentos litúrgicos, eles são usados para algum ritual. Nós temos os paramentos usados durante a celebração da missa, e temos os paramentos que são adicionais, que são usados no dia a dia do clérigo. Aqui nós temos uma representação da hierarquia, né? da igreja católica. Então, vamos ver aqui que a cada hierarquia, nós vamos ter uma indumentária. E isso vai caracterizar você observar que, quando você olha para um clérigo, através da sua indumentária, você pode identificar que o cargo que ele ocupa na igreja, né? Então, nós temos primeiro o bispo, ele usa mitra, ele usa uma alva, estola, usa uma casula, e nós vamos ver que ele tem um báculo, né? Que são insígnios que mostram a sua posição, assim como também o anel, a cruz peitoral. E temos o celebrante, né? Que tanto pode ser o bispo, como um sacerdote, um padre comum, né? Ele já vai, ele não vai usar mitra, ele vai ter só para celebrar a missa, a casula, aí vai ter o amido, no braço esquerdo a gente vê uma faixa, que nós vamos falar posteriormente. Temos o diácono, que ele já usa uma, ele vai usar uma daumática, o subdiácono também, só que essa daumática a gente chama de tunicela, porque ela já é um pouco estreita, né? Os acólitos, que são pessoas que ajudam no serviço da missa, né? Geralmente, eles usam uma batina e uma sobrepeliz. Nós vamos falar posteriormente também. Então, através da indumentária, nós podemos identificar a hierarquia, né? do, dentro da igreja. Então, e outra coisa também importante, são as cores das indumentárias. A cor branca, que é papal, a vermelha, para os cardeais, a violeta, para os bispos, e a preta, para os sacerdotes. Nós vamos ver também que a preta, às vezes, pode ser usada pelos bispos e cardeais. Isso só vai modificar um pouco quanto a cor do Debrum, né? Na indumentária e dos botões também. Temos também nas indumentárias, durante a celebração da missa, as cores litúrgicas. E, de acordo com o ano litúrgico, elas vão, e as festividades também, elas vão ser diferentes, né? O branco, o amarelo e o ouro, é uma cruzada em batizados, na Páscoa, no Natal, e festas de Nossa Senhora e de Nosso Senhor. O verde, no domingo e feriados do tempo comum. O vermelho é usado nas festas de Pentecostes, dos apóstolos e mártires. O roxo ou violeta é a cor do advento e paresma. E nas missas, os espuntos. O preto, também dos espuntos. A partir do Conselho Vaticano II, algumas coisas foram abolidas. Então, o preto, também, não se usa mais. O rosa, também, é usado no terceiro domingo do advento e quarto da quaresma, que indica alegria. Então, essas cores da indumentária, elas podem nos dizer muitas coisas, né? Tanto com o tempo litúrgico, e com a hierarquia, também, dos clérigos. Uma coisa que, assim, importante também, são os tecidos das indumentárias, né? Os tecidos, assim, eu teria que ter um tempo só de palestra para falar de todos os tecidos que nós encontramos nas indumentárias. Então, nós vamos ver tecidos adamascados, que são tecidos, geralmente, que utiliza uma, assim, um ornato floral. Eles podem ser da mesma cor do tecido, então, diferenciado, né? Uma cor mais clara, mais escura. Aqui, nós temos um tecido bordado. Esse tecido pode ser bordado com fios de ouro. Aqui, nós temos também um adamascado, mais elaborado. Aqui, um tecido também, ele, adamascado também, mas com figuras religiosas, né? Anjos, Nossa Senhora. Aqui, um outro adamascado também, mas num tom mais claro. Aqui, nós temos o tecido em sitim e ele tem uma figura, né? Do coração de Jesus e uma cruz. Então, é muito comum esses bordados também. Aqui, na outra parte, temos também a decoração. Além de tudo, temos brocados. Além da decoração de adamascado do tecido, temos os brocados, que são uma parte que fica mais em alto relevo, né? Elas são do próprio tecido, são assim, um bordado em alto relevo. E aqui, nós temos uma figura da Santíssima Trindade. Temos também os ornatos, né? Nós vamos ter as samanarias, os galões dourados, as passamanarias aqui, outras aqui com esses desenhos. Eles utilizam nos... para fazer as estolas, é muito utilizado nas estolas, né? E aqui nós temos uma cruz, ela é com brocado, com fio de ouro e pedras também. Temos pedras preciosas. Aqui outro também, ornato, que é uma cruz. Aqui temos pingentes, esse aqui é prateado, mas temos dourados. Aqui também pedras preciosas, simbolizando um cacho de uva. Então, nós vamos encontrar nas vestes vários símbolos e elementos referentes à liturgia, como o símbolo de Cristo, a pomba do Espírito Santo, aqui um cacho de uva, o trigo, o cálice com a hoxa, o cordeiro, o... vamos ter aqui o romã, o trevo de três folhas, um trevo de quatro folhas, e aqui simbolizando um trevo, mas de uma maneira, num desenho mais simples. E as cruzes, tanto quanto a grega. Então, nós vamos ter nos... em todos os vestimentas, nós vamos ter essa simbologia. As vestes, a gente pode dividir em vestes corais e vestes sagradas, como eu falei, que são paramentos, as vestes corais são vestimentos usados pelos clérigos ao assistir celebrações, sem oficiar as celebrações. Quando eles oficiam as celebrações, são vestes sagradas. Aqui nós temos uma túnica romana do século I e II, depois de Cristo. Então, nós vamos observar que toda essa indumentária que nós vemos no dia atual, contemporânea, ela veio de algum lugar, e elas são muito... Não houve muita diferença dessa época, do início do século, depois de Cristo, com o que nós temos hoje. Até os desenhos dos ornatos, a gente pode ver... Aqui, olha, tem folhas, que são esses desenhos geométricos. Então, a gente pode ver que continua até os dias atuais. Aqui nós vamos ver as casulas. As casulas, elas... Podemos observar que elas vieram da pênula, aquela que eu mostrei bem anteriormente. Então, elas são do tipo, como se fosse uma... Chama casula, como se fosse uma casa, uma casinha. Essa daqui é do século X, do século XI. Elas tinham esse formato de semicírculo. Aqui ela já começa a ter uma curvatura. E depois ela vai passando para essa casula aqui, que eles chamam de casula romana. Depois essa daqui em forma de violino. E dessa tipologia de casula, mais tipo romana, nós vamos ter casulas francesas, casulas espanhóis, e vamos verificar um pouco, a diferença delas vai ser nessa curvatura na parte frontal. Aqui nós temos a pênula, que eu falei, do século IV até o século I, do século IV a.C., até o I, depois de Cristo. aqui do século IV, aqui do VI. Ela já diminuiu de tamanho. Ela passou um período que ela não foi... Ela usou muito a casula romana, mas esse tipo de casula, ele nunca deixou de existir. Então, continua existindo até hoje. a romana, ela não se usa mais a partir do concílio Vaticano II, com a modificação da missa, que a missa era enrezada em latim, e o sacerdote ficava de frente para o altar, de costas para o fiel. Ele ficava de frente para o altar, do crucifixo, e de costas para o fiel. Então, as casulas, elas eram bem elaboradas na parte de trás. Havia muito ornato, elas eram muito ricas, eram ornamentadas com fio de ouro, pedras preciosas. Então, depois do concílio Vaticano II, ela deixou de ser, passou a ser o mais simples possível. Então, essas casulas aqui, essa aqui já é do pós-concílio, essa aqui também. Essa aqui, não. Essa daqui, antes do concílio Vaticano II, mas não é uma casula romana. Eles chamam de casula gótica, mas é uma casula normal. Então, nós vamos ver que o tecido dela é um tecido dourado, e ela é ornamentada com a iconografia cristã, às vezes anjos, então santos. É totalmente diferente como hoje em dia. Hoje em dia, atualmente, a gente vê o símbolo aqui de Jesus e uma faixa, né, decorando. Geralmente, elas têm esse, formam um Y atrás, na parte de trás, ou então uma cruz. Elas são bem simples hoje em dia. Aqui nós podemos ver uma casula romana, essa é antes do Vaticano II, ela bem elaborada, com uma iconografia do da pomba do Espírito Santo, o cálice. Aqui também nós vemos o coração de Jesus, que é aquela que eu tinha mostrado antes. Aqui nós temos casulas também antes do Vaticano II, uma dessas casulas são todas do início do século XX. Então, nós vamos ver a elaboração, o tecido dourado. Aqui há uma imagem da crucificação de Cristo, né? Então, elas são bordadas. Aqui também uma mais simples, mas é bem elaborado aqui. agora nós temos a daumática, que é um outro tipo de vestimenta que nós podemos ver que ela teve origem lá no início com as túnicas romanas, né? Ela era usada quando os romanos usavam essas túnicas e com essas faixas também, que chamava clave. e quando a diferenciação dessas claves, as pessoas sabiam que tipo de profissão tinha aquele romano, se ele era um sacerdote, se ele era uma pessoa, um comerciante, se era uma pessoa importante, né? Então, essas claves aqui, elas diziam que tipo de hierarquia tinha a pessoa na representação daquela organização social. Então, isso daqui é do século 3, do século 4, do século 12, a única diferença aqui, ela deu uma inclinação na costura, né? Mas, aí, nós vamos ver aqui do século 15, aqui já temos um diácono vestindo uma daumática. A daumática, ela é representação o diácono que a veste, a casula, o sacerdote, o padre, né? O bispo veste a casula e o diácono, ele veste a daumática. Então, aqui nós temos uma daumática, que é um diácono do século 14, mas vejam que ela tem o ornato nesse motivo aqui. Aqui nós temos uma daumática, essa daumática aqui, ela tem essas listas, como eu falei, que são chamadas de clave, e vem lá da veste romana. Essa daqui já é uma veste do, essa vermelha aqui, com tecida damascada, é uma veste do início do século 20, essa aqui também, é bem mais anterior a essa, vejam que ela, o tecido dela é dourado e ela tem imagens, né, de anjos, de perubins, ela também, toda, e aqui também, aqui demarcando, como se fosse a clave, né? Como se fosse aqui demarcando a clave. E a daumática, ela tem essa manga, larga, uma abertura no pescoço e a manga larga. Daumática, esse nome vem da, da, da dalmácia, né? Da Croácia, ali. Agora, outro vestimento é o aminto. O aminto é uma, um tecido retangular que o padre coloca sobre a alva quando vai se vestir. Ele, a origem dele, desde o século XIII, era como se fosse um tapuz. Depois, eles jogaram para o ombro e ficou como se fosse uma proteção. E quando o padre vai se vestir, quando ele vai colocar todos as vestes dele para celebrar a missa, tem um ritual até de cada veste que ele coloca, ele faz uma oração. Então, o aminto, ele é colocado sobre a alva. Então, aqui nós vemos, né? Mas a origem dele é como se fosse um tapuz. aqui nós temos a sotaina ou batina. Essa daqui é uma batina preta de um cardeal. Ela tem aqui os botões de um vermelho indicando que é um cardeal ou ela pode ser assim toda vermelha. Quando ela é toda preta, é usada pelo sacerdote, um padre, um seminarista. E quando ela é roxa, é usada pelo bispo. Quando ela é branca, é usada pelo papa. Então, através da batina. E a batina, ela não é usada, não é uma vestimenta da celebração da missa. Ela é usada na celebração, mas como uma subveste. Ela é colocada, a alva vai sobre ela. Aqui nós temos uma sobrepeliz, é usada pelo acólito. Olha, ele está de batina preta e quando ele vai ajudar na oficialização da missa, ele está com turíbulo aqui, ele usa sobrepeliz, que é uma túnica com uma manga larga, geralmente ela pode ser lisa ou ter algum, esse daqui tem uma renda de entremeio aqui, um tecido. igualmente nós temos a roquete que diferencia da sobrepeliz porque ela é mais, tem uma manga mais estreita e aqui nos punhos também ela pode ter, tanto nos punhos quanto aqui na barra, ela pode ter uma, um forro. E esse forro, aqui nós temos, estamos vendo, estamos vendo um forro vermelho, ele vai indicar se vai ser de um de um cardeal ou de um bispo, dependendo da tonalidade também. Eu digo, as cores sempre mostram para a gente a hierarquia, ou então os tempos. Aqui nós temos acessórios de documentária religiosa. Aqui nós temos o barrete, ele também vai indicar através de sua cor, se é de um cardeal ou de um bispo, né? Aqui é o capelo, que é utilizado por qualquer sacerdote, mas isso é só, sem ser na celebração da missa, só é uma vestimenta coral, uma vestimenta para uso diário. E o solidel também vai indicar a hierarquia. Esse daqui também é um de acebispo, o papa tem um branco, o bispo vai ter um solidel roxo. Ele, geralmente, quando ele vai celebrar a missa, vamos supor, um bispo, um acebispo, ele entra com o solidel, e sobre o solidel ele coloca a mitra, nós vamos ver a mitra. Depois, quando está oficializando a missa, ele tira a mitra e fica só com o solidel. Aqui nós temos outros tipos de cobertura de cabeça, que são mais também do dia a dia. Nós temos um chapéu cardinalício, esse chapéu pertenceu a Dom Jaime de Barros Câmara, que foi acebispo do Rio de Janeiro. Esse daqui é um outro chapéu, galheiro, que não se usa mais. Ele tem um chapéu com borlas, também de cardeal. Aqui nós temos a mitra. A origem dela é desde o início do século 9, 10. Então, ela usava, ela tem dois, ela tem um par de fitas na parte posterior e essa fita, como era uma cobertura de cabeça pequena, era usada para amarrar até o pescoço para que ela não caísse. Mas depois ela teve uma função só estética, né? Elas se chamam ínfulas, essas tiras. então aqui a gente tem uma mitra do século 13, aí a gente vai observar que pouco mudou a partir do século 13 para as mitas contemporâneas, né? A gente tem uma mitra aqui do século 6, ela já é toda bordada, né? Com fios, provavelmente se tem pedrarias, tem fios de ouro, antes do Conselho Vaticano II, esse tipo de ornamento, tanto das vestes quanto de cobertura de cabeças, né? Esses acessórios eram muito elaboradas. Nós vamos ver aqui uma mitra que era também de Dom Jaime, quer dizer, início do século, né? Século XX, meados do século XX, foi antes do Vaticano II, e aqui nós vamos ver duas mitras que pertenceram a Dom Eugênio. Essa mitra aqui, nós temos dois tipos de mitras, uma mitra que eles chamam de mitra preciosa, tipo essa aqui, que é bem ornamentada, né? Lógico, diferente dessa, porque com o Vaticano II, as vestes se tornaram mais simples. E tem essa mitra aqui, que é uma mitra simples, ela é usada em, quando a gente vê nas celebrações do Papa, que você vê os cardeais, os cardeais estão sempre com essa mitra simples, usados às vezes em batizados, uma coisa mais simples. E essa aqui é usada mais em celebrações festivas, né? Mas, se comparando com essa aqui, com pedrarias, elas são bem mais simples as mitras atuais. Isso daqui é uma tiara papal, não se usa mais, essa aqui é uma tiara do Pio XII, ele, de 1939 a 58, que ele foi Papa, que a gente tem também as ínflas aqui, são três coroas na tiara papal. Ela não se usa mais também. Outro objeto também, que é acessório é o manípulo. Ele vem desse também da época romana, que se usava como se fosse um guardanapo no braço esquerdo, que era usado para você enxugar, limpar a boca, depois de alimentação, e aquilo foi se usando como um acessório pelos romanos. E os sacerdotes foram pegando todo esse tipo de acessório que existia em Roma e veio trazer também para celebrações. O manípulo, ele é usado no braço esquerdo, esse daqui é um manípulo, ele tem uma franja, ele tem uma cruz em cada parte, né, de um retângulo e na parte superior também. Ele está em desuso também com o Vaticano II, não se usa mais, não é obrigatório, mas alguns padres, alguns celebrantes, que não é assim, não se pode usar, pode usar, mas não se usa mais com o Vaticano II também foi abolido. Aqui nós temos a estola, que é uma tira comprida, ela tem vários formatos, ela é usada, o sacerdote está com a batina, depois ele tem a sobrepeliz e sobre a alva dele, desculpa, sobrepeliz, a alva, ele coloca a estola, o padre usa a estola cruzada, por cima ele coloca o símbolo, que é essa faixa aqui, é uma faixa de, uma tira de algodão. Aqui o diácono, ele já usa a estola em diagonal, e sobre a estola ele vai colocar a dalmática, aqui o sacerdote vai usar a estola dessa maneira, cruzada, e sobre a estola ele vai colocar a casula. Nós temos vários tipos de estola, essa estola é uma estola mais antiga, ela é bordada aqui com fio de ouro, e o tecido dela também é a damascado dourado. Aqui também já é uma estola mais elaborada, a gente vê que tem franjas também douradas, aqui também com fio de ouro, essa aqui já é uma estola mais contemporânea, mais reta, então, a partir do pós-vaticano segundo, as edumentárias passaram a ser mais simples. aqui nós temos o símbolo, que é um cordão, né, como eu falei, um cordão, ele é de algodão, tem um pingente, esse daqui, ele também segue as cores dos tempos, também, os tempos, o verde, nós vamos encontrar roxo, vermelho, aqui, a finalidade dele, enquanto a faixa é para segurar, aqui segurar a alva e aqui segurar a batina, esse daqui é uma faixa cardinalícia, pela cor dela, que é vermelha. Outro que nós temos também é o palio, o palio, ele, desde a época antiga, né, logo depois, no século 3, ele já era usado pelos romanos como uma echarpe, né, aqui, então, ele foi diminuindo de tamanho, aqui nós temos o palio, ele, hoje em dia, ele está assim, pequeno, ele é usado pelos, pelo papa e pelos cardeais, e tem, ele trata-se de uma faixa de lã branca, que é utilizada somente pelo santo padre e os acebispos metropolitanos, o papa, a do papa é diferente dos acebispos, adornado com seis cruzes e três cravos, símbolo da paixão, é confeccionado com lã de dois cordeiros, que o pontífice abençoa no dia de Santo Inês, que é dia 21 de Janeiro, depois tecido pelas monjas beneditinas de Santa Cecília. Os novos palios são colocados em uma urna diante do túmulo de São Pedro, no dia 29 de junho, que é o dia de São Pedro, é entregue pelo papa aos novos acebispos nomeados durante o ano. A forma do palio papal mudou com o passar do tempo. Em 2008, o papa Bento XVI passou a adotar um palio com forma circular fechada, com os dois extremos pendendo em meio ao peito e nas costas, com as cruzes vermelhas e a forma maior, mais larga. Já em 2014, o papa Francisco decidiu voltar a usar o palio igual ao dos acebispos metropolitanos, mantendo, contudo os três cravos espetados em cruzes específicas, significando os pregos da crucificação de Cristo. Aqui são três pregos, aqui tem um, não dá para ver direito, mas tem um alfinete, é um alfinete espetado aqui. E aqui do lado, nós vemos, né, o papa pascual no século XI também com palio. a gente vê a modificação, né, mas o, vamos ver que o formato é o mesmo, né, só houve encurtamento. Então, a indumentária, ela passa por todo esse processo, mas, como eu disse no início, é, se a gente for ver evolução das vestes, é a mesma coisa, né, do mesmo jeito, só houve algumas modificações. Aqui nós temos um tapas, essa aqui chama marpelete, essa pequena aqui chama mursa, o mosete, vemos as cores aqui, essa é roxa, é a cor do bispo, né, esse vermelho de um cardeal a ser bispo. Aqui vamos ver outra capa, que é a mantel, que ela já é mais comprida, e aqui o ferraiolo, que é uma capa também, é uma capa comprida, essa aqui pertenceu a Dom Eugênio. Pelas cores, a gente pode ver que esse aqui é um bispo, né, ele está usando aqui um barrete na cabeça. A outra indumentária é a capa pluvial de asperge, o celebrante ele usa para, ele usa para fazer a expressão da água benta nos fiéis, toda vez ele usa, e olha aqui, a estola está cruzada com o símbolo, então é um sacerdote, e usada também nas procissões, entendeu? Essa parte traseira aqui, ela teve várias modificações de acordo com a evolução, ela já foi, como se fosse isso daqui, como se fosse um tapuz, era usado também pelos romanos, então foi modificando, essa capa ela já foi ponte aguda, ela já foi menor, e hoje em dia ela é nesse formato, né, retangular, e tem aqui uma curvatura, e tem franjas, e ela sempre utiliza uma decoração bordado, um tecido damascado, essa aqui especificamente é de veludo preto. Essa é a capa magna, ela é usada por bispo, acebispos, é uma capa que é usada não em celebrações, em festividades, né, alguma festividade importante, ela tem uma cauda bem comprida, essa daqui é de de cardeal. Esse daqui é o véu meral, que é usado pelo sacerdote para segurar o ostensório, geralmente em procissões, ou então na própria celebração, após a missa, né, vai fazer a adoração do Santíssimo, ele utiliza esse véu meral, também tecido damascado, tem franjas, tem taça manaria aqui, aqui tem um escudo, esse daqui foi do Congresso Eucarístico Internacional de 55. Nós temos aqui esses sapatilhas, né, chamadas táligas, eles são de tecido, elas também são usadas de acordo com o tempo litúrgico e também com a hierarquia, né, são vermelhas, pretas, aqui nós vemos um sapato roxo, né, que é utilizado durante, era utilizado, né, vocês veem que eles são bem bordados, né, esse aqui é couro e eles são forrados de tecido. Aqui, mesma coisa, as luvas pontificais ou chamadas tirotecas, elas também são bordadas no punho e também elas vão seguir as cores da hierarquia e também do tempo comum, essa daqui é branca, deve ser numa celebração de batismo e elas são utilizadas, elas são pouco utilizadas hoje, mas quando utilizadas, elas eram utilizadas na missa até o ofertório e depois o celebrante, ele retirava a luva e colocava numa salva de prata, a gente sempre vê em museus aquelas salvas de prata, às vezes você não vê qual utilidade que teria, né? Uma das utilidades é para o celebrante, quando o bispo, o cardeal, retirar o anel, colocar na salva de prata, a salva é uma bandeja que tem um, geralmente eles têm um pé pequeno, então essa bandeja colocava a luva e também o anel. Aqui nós temos esse plergma que é aquele colarinho, né? Eles usam, o padre, todos, esse daqui também de cardeal, esse daqui tem formato, como se fosse uma camisa, né? Esse daqui é só o colarinho. A gente encontra também esse plergma com esse tecido aqui de várias cores, de acordo com a hierarquia também. Aqui só é uma questão de mostrar a vocês, é uma pintura do cardeal do Jaime, de Barros Câmara, e só para mostrar aqui, né? Ele está usando um solidel, esse solidel está no museu. Aqui nós temos uma mursa, né? Aquela capinha que eu mostrei a vocês, interessante que essa capa aqui, ela é de pelo de arminho, branco, o arminho branco geralmente ele aparecia mais no inverno, né? Arminho é um carnívoro, né? Você encontra no norte dos Estados Unidos e na Europa também. Então, rainhas usavam os casacos de arminho. Então, nós temos no museu esse arminho que está aqui também no... essa pintura do do Jaime. Aqui nós temos o chapéu dele, cardinalício, chapéu dele e temos a batina também. Nós só não temos aqui dele a capa magna, nós temos a capa magna do do Eugênio, mas dele não temos, não. É isso. Terminei. Muito obrigado, professora Fátima. Obrigada. Bom, queria agradecer muitíssimo, Fátima. Eu espero ter. essa aula que você deu. Sim, é muita coisa, mas a gente procura, pelo menos, porque até para o leigo ter um conhecimento de que tipo de documentária que alguém usa, que o diácono vai usar, o acólico, e o que vai... Por que ele usa aquela cor? Por que tem... o que é aquilo? Aquele cordão no pescoço do capa com as cruzes? Por que que é? Poxa, tem um infinito ali, o que é aquilo? Então, pelo menos, deu para dar uma... Agora, tem muito mais coisas em termos de tecido, da evolução, não é? A técnica, não é? Isso. Não, foi perfeito, Fátima, você conseguiu mostrar o que eu acho mais interessante que você nos aponta com essa sua leitura que você fez ao mostrar a simplificação da damática, da casula, você mostrou as origens, as matrizes e como ela foi evoluindo, não é? E aí você falou muito no Conselho Vaticano II, década de 60, não é? Pois é, e aí, Fátima, a década de 60, ela foi assim, é um marco em termos de transformações do mundo, não é? E aí isso nos reporta a uma leitura sociológica, não é? Que a gente pode fazer com essas vestes, essas vestes litúrgicas, não é? O quanto a igreja mudou, não é? Em termos de praticidade, não é? Mas como o mundo mudou, porque você percebe essas transformações, essa simplificação que você mostrou nas vestes litúrgicas, a gente percebe em toda a indumentária, se você ver na indumentária militar, você vai ver a mesma simplificação, e na própria indumentária civil, até a década de 50, as pessoas usavam chapéus, usavam luvas, usavam uma série de outros acessórios que a gente não usa mais, eu me lembro minha mãe com anáguas e vestidos forrados, as calças eram forradas, então, todo um processo de simplificação, então, o que mais me chamou a atenção foi exatamente essa leitura sociológica que a gente pode fazer. Agora, os trajes também, eles chamam a atenção pela beleza, porque são verdadeiras obras de arte, você mostrou alguns aí com pinturas, que provavelmente foram inspiradas em pinturas, em gravuras, não é? Sim. Então, quer dizer, e você mostrou muito, bem, Fátima, o nosso trabalho como museólogo de tratamento técnico no processo de musealização, é o primeiro contato com o objeto, você tem que identificar, você tem que classificar, você tem que dar um nome, dar uma identidade àquela peça, que, na verdade, é a primeira medida de preservação, e, para isso, você tem que conhecer, você tem que saber os nomes, a simbologia, as cores, como você mostrou, essa questão da hierarquização, e aí, quer dizer, para a gente que trabalha com tratamento, com musealização, isso é fundamental. Agora, eu fiquei me lembrando, e a Márcia e a Valéria vão se lembrar muito disso também, o quadro do Amoedo, o famoso quadro do Amoedo, do que é o último tamoio, e o Amoedo, isso aí, um historiador da arte que vai fazer uma pesquisa, ele tem que saber, porque o Amoedo representou, ele deveria ter representado um jesuíta com um hábito preto, e representou um franciscano com um hábito marrom, com capuz, com um embossandado. Isso é uma loucura para a gente. Isso é uma loucura. Isso mostra a importância da gente conhecer, a importância dessa pesquisa, desse saber, e aí, eu queria te dizer que vocês deveriam, no museu, talvez promover a elaboração de um catálogo, seria fantástico, Fátima. Sabe? Ou mostrando isso que você mostrou, a evolução, porque isso é um saber que poucas pessoas se debruçam sobre isso. Como a Helena falou da prataria, o mesmo com os acervos têxteis litúrgicos, que é muito específico. Agora, me lembrou muito também a questão da preservação desse acervo. Ah, esse que é o principal. O principal. E a gente teve, em 2019, na disciplina de preservação 4, a gente trabalhou com uma casula e era uma casula com aquele pêndulo em violino e a gente tinha que fazer o acondicionamento dela e a gente teve um trabalho imenso, Fátima, por conta dessa curva do violino, porque ela repuxava. É, isso mesmo. Ela era toda trabalhada com fio de ouro, então, é pesada. Então, quando você vai... A gente teve que fazer uma estrutura para ela ficar por dentro, para isolar a peça toda. Então, essa parte aqui da curva do violino, ela repuxava. E você não pode causar tensão em termos de acondicionamento de acervos têxteis. É todo um cuidado, porque é um dos acervos mais sensíveis que tem. Então, essa parte de acondicionamento, de manuseio, de exposição, cuidados com a luz, é muito, tem que ser potencializado, porque senão você perde. E são peças preciosas, o fio de ouro e tudo. Agora, por último, eu só queria te dizer que você me fez lembrar duas mestras também, que foi a professora Terezinha Sarmento, com quem eu trabalhei como estagiário no Museu de Arte Sacra da Glória. E eu costurando o cadastro para colocar o número nas dalmáticas. Lá tinha uma coleção grande de dalmáticas francesas em roxo, e todas bordadas de ouro, pesadíssimas. Então, assim, me lembrou muito dela, como um professor importante para a gente aprender. Não é isso mesmo. E depois da ló da Angélica, que eu fiz indumentária com ela, e ela tinha essa parte de indumentária civil, militar e religiosa. Então, ela mostrava todas essas transformações, a dalmática, a casula, o pluvial e etc. Então, como esse conhecimento é importante para a gente, para a pesquisa, para a identificação. Então, é isso, Fátima. Eu queria te dar parabéns. Muito obrigada, professor. que vocês consigam fazer alguma publicação nessa área. Deus quiser, vamos ver. É importante para esse público todo de pesquisadores, de acervos de arte sacra, vai trazer uma contribuição muito grande. aí... O que é o que é o que é?